Todo Amor Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerás E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando no horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu sempre tenho medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tudo sentiu É um sentimento que só meu coração Tem medo de contar O encanto da paixão sumiu E seu amor por mim acabou Não sei porquê Se fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Insencível Eu vou te amar Insencível Eu vou te amar Você é insencível Eu vou te amar 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 Eu vou te amar Você é insencível Juro que eu não quero mais Eu não queria trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor vai me livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Juro que eu não quero mais Do sonho que ficou pra trás Das vezes que tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor vai me livrar Dessa mentira Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada No final da estrada deve haver uma saída No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Não quero te perder Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama É que ainda me ama É que ainda me ama Se lembrou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou Do que você me fez Sinto medo da paixão De novo me tocar E molhar de solidão O sol do meu olhar Se é amor não sei 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 Mas eu quis ouvir Mas eu quis ouvir o som O som da sua voz Mas um sentimento lindo Vem me provocar Com carinho Com carinho Com carinho e palavras 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 Hoje eu despertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou Do que você me fez Sinto medo da paixão De novo me tocar E molhar de solidão O som do meu olhar Se é amor, não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Não sei Não sei Se é amor, não sei Não sei Se é amor, não sei Não sei Não sei Se é amor, não sei Não sei Não sei Não sei Se é amor, não sei Não sei Um dia que eu for embora, você vai sentir saudade Você vai sentir saudade, daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade, um dia que eu for embora Você vai sentir saudade, daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade, um dia que eu for embora Vai sentir saudade, vai sentir saudade, vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir minha falta, pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho há dois, ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor sem ter que amar Por isso amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir minha falta, pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho há dois, ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor sem ter que amar Por isso amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora O dia que eu for embora Só contigo acalmar O meu corpo sentindo suas mãos O desejo em mim pega fogo E explode em mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez se chama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Nossos sonhos nos cantos da casa Jogados pelo chão São lembranças de amor que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Nossos sonhos nos cantos da casa Jogados pelo chão Jogados pelo chão São lembranças de amor que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme no chão Seu perfume ainda dorme comigo Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor Não consigo Tá difícil viver sem tocar em você Tá difícil assim Você é longe de mim Tá difícil assim Meu amor Vê se volta comigo Tá difícil viver sem tocar em você Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim A CIDADE NO BRASIL Quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou o mal Dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer O meu anjo azul Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou o mal Dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Já sei o final Já sei o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Quando amanhecer Quando amanhecer Me ensinando a viver Me ensinando a viver Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer O meu anjo azul 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 Você pegou no sono, antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz pra você Tá sempre só na sua, e a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos, ilusões Esquece que somos dois corações O dia que eu for embora, você vai sentir saudade O dia que eu for embora, você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho A viver sozinho a dois Fica sempre pra depois Você se acostumou Você se acostumou Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso amor O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora O dia que eu for embora O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade, vai sentir saudade Vai sentir saudade, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade, daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade, o dia que eu for embora Vai sentir saudade, vai sentir saudade Vai sentir saudade, o dia que eu for embora